O bebê de dois anos foi levado no helicóptero do corpo de bombeiros até o UGOL. A criança chegou no hospital baleada no tórax. O menino foi baleado em uma casa em Aparecida de Goiânia. A polícia acredita que o tiro tenha sido disparado pelo ex-marido da mãe da criança. A mulher disse que o tiro foi acidental, que o filho dela estava brincando com uma outra criança e a arma disparou acidentalmente. A polícia desconfia dessa versão porque chegando no hospital, a mulher contou uma outra coisa. Contou que a criança foi baleada em uma distribuidora de bebidas. A polícia foi até esse local e não encontrou marca de sangue nem o indício que o crime tenha acontecido lá. Só depois é que a mãe contou que o tiro aconteceu na casa do ex-marido. E esse homem ainda não foi localizado pela polícia. A criança está internada no UGOL. Respira sem ajuda de aparelhos e o estado de saúde é regular. O caso está sendo investigado pela polícia civil.